Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui na praia de Jatiuca e no início da praia de Ponta Verde. Eu filmei para vocês outro vídeo, que eu filmei a praia de Jatiuca, fica naquela direção ali. E agora eu vou filmar para vocês a praia de Ponta Verde, que fica nesse sentido, nesse outro lado aqui. Eu estava filmando para vocês, começando de uma rua ali sem saída, que mostra que chega no corredor Vera Ruta. Sendo que o vídeo parou. Então eu vou continuar daqui. Se der eu vou colocar os dois vídeos. Os dois vídeos. Quem quiser, assiste o outro que foi interrompido e assiste esse. Vou continuar daqui, para vocês continuarem a filmagem. Aqui é o Hotel Atlântico. Eu estava mostrando para vocês o início, que começa de lá, tá? Agora eu vou passar aqui, na faixa, para continuar filmando e mostrando para vocês a praia de Ponta Verde. Faz parte do hotel, que é o hotel enorme. Se tiver algum erro, vá desculpando. Eu até falei no outro vídeo, que eu vou colocar para vocês também. Ele cortou, quando eu estava filmando, ele parou. Mas mesmo assim, quando eu for assistir, se ele deu para ver a filmagem, eu vou colocar. Essa praia aqui, é a de Jatiuca. E um pouquinho mais para lá, começa a praia de Ponta Verde. Essa praia aqui, é muito movimentada. Não sei se vocês vão escutar bem a minha voz. Aqui é o hotel. Tem a entrada ali, tem o segurança ali, ó. Eu vou passar aqui na faixa. Essa pista aqui, é muito movimentada. Ainda bem, os carros pararam. Os carros pararam. Ok, obrigada. Aqui, dos lados do meio, pararam. A faixa, é nos dois sentidos. E agora, acabou de passar uma moto muito potente. Essa praia aqui, eu mostrei para vocês. É a de Jatiuca. Tem a ciclovia aqui, ó. Tem a ciclovia. E é uma praia muito movimentada. Alguém pode já ter filmado essa praia. Mas alguns amigos meus podem não ter visto. Não ter assistido. O pessoal faz culpa, é anda. Faz caminhada. Feliz ano novo pra vocês. Feliz 2023. Que venha muitas coisas boas. Pra quem é YouTube, pra quem não é. Pra quem tá começando, pra quem tá há muito tempo no YouTube. Não sei se vocês vão escutar bem a minha voz. Por causa do vento. Aqui venta muito. Tá parecendo a lua, não sei se é por aqui. Porque a tela do celular, ela fica escura. Então, eu tô filmando. Mas eu não consigo ver bem. O que eu estou mostrando pra vocês. Aqui é um ponto de ônibus. Tem gente tirando foto ali. Uma moça. Uma moça. Então, é isso. Eu vou botar os dois vídeos. Aqueles que estão chegando agora. Se inscreva no canal. Deixe o like. Eu vou até falar como alguns amigos dizem. Tasca o dedão aí no like. E se inscreva. Tá ligado. Até a... A lanterna do celular tá ligada. E o rapaz tava me avisando. Mas eu vou deixar ligada mesmo. É muito movimentada essa praia. A água tá vindo tanto. Tá subindo. Que ela tá derrubando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é a erosão do mar. Eu acho que é essa palavra. Erosão. A água vem e se infiltra embaixo. E vai avançando. Aí eles estão botando. Eu acho que é areia ali. Ali embaixo deve ser areia. Aqui em cima. É o concreto, né? Na calçada. O calçadão. Que a praia. Ela sobe tanto que ela quebra. Ali aparece a lua. O vídeo que eu fiz. Da praia do Jatiuca. Foi mais ou menos por ali, ó. E aqui ainda é a praia do Jatiuca. Mas pra lá é a praia do Jatiuca. Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. Mas... Vamos andar mais um pouco. Muita gente fazendo caminhada, correndo. Essa praia aqui é um monte, né? Como se chama. Gente, não se esqueçam de se inscrever. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Ative o sino e deixe o like. Aqui é um símbolo, né? O coração e mais ou menos o nome da cidade. Eu não digo o nome da cidade. Porque se vocês até pesquisarem aí, vocês vão descobrir de onde eu estou falando. Tem alguns vídeos aí, que eu não apareço. Alguém pode dizer, mas você nem aparece. Mas aí, vocês podem assistir. Eu acho que é uns três vídeos que tem no canal. Que eu estou fazendo escovinha. Tenho que a chapinha. Dá pra ver mais ou menos como eu sou. Aqui estão trabalhando. Na praia, tá? Estão fazendo um muro. Um muro de contenção ali, ó. É só aquele muro ali, ó. De contenção. Obras de contenção marítima. Tem até uma placa ali, ó. Rapazinho aqui, querendo aparecer no vídeo. É interessante. Gente, eu gostaria de falar pra vocês também. Que... Os amigos... Que tem canal. Que dizem, se inscreva. Deixe o like. Vocês têm que entender. Que a profissão deles é essa agora. Então, eles ganham, recebem, por isso. Então, por isso que se pede. Se inscreva. Deixe o like. É normal. Agora, vocês é que vão escolher. Qual é o canal que vai se inscrever. Que vai deixar o like. Muita bicicleta vindo aí. Porque aqui é a ciclovia, tá? Como a calçada aqui, tá caindo, ó. Tá quebrando. Por isso que eles estão botando o muro de contenção. Porque a água tá derrubando a calçada. Rapaz, aqui, com a brisa do Messi, né? A gente ganhou. Parabéns. O Messi é um ótimo jogador. Eu sou fã dele também. O vídeo já tá com dez minutos. Vou filmar mais um pouco. Porque eu gostaria de chegar na praia de Ponta Verde. Eu acho que aqui já é a praia de Ponta Verde. Porque geralmente tem a placa, né? Tem a placa visando. Praia de Jatiuca. Praia de Ponta Verde. Tem outros vídeos do Corredor Vera Ruda. Quem quiser assistir, vai lá no canal. Tchau.